Estamos de volta com o Direto do Plenário. Já temos imagens deste exato momento em que os ministros já estão retornando ao Plenário do Supremo Tribunal Federal para a continuidade da sessão plenária da tarde desta quinta-feira. Como nós vimos, na primeira parte da sessão tivemos a votação já, a continuação do julgamento da questão de ordem na ação penal 937. Hoje retomado o julgamento com o voto em vista do ministro Alexandre de Moraes, outros ministros também votaram especificamente nesse processo, com um total de seis votos, já contado também voto do relator do mesmo processo, ministro Luiz Roberto Barroso, em outra sessão plenária e agora a continuidade da coleta dos votos dos ministros. e que você acompanhe ao vivo, como sempre, direto do Plenário. Declaro reabertos os trabalhos do Plenário do Supremo Tribunal Federal e dando continuidade ao julgamento da questão de ordem na ação penal 937, passo a palavra para o ministro Dias Toffoli. Senhora Presidente, inicio o meu voto cumprimentando os votos já proferidos, a partir do voto do eminente relator, que trouxe à baila esta importante discussão em questão de ordem em matéria de ação penal, a respeito da continuidade ou não de um julgamento do fato praticado anteriormente ao mandato. É um tema que tem sido debatido por toda a sociedade brasileira já há muito tempo, por esse Supremo, que já teve várias decisões sobre esse tema. Súmula, inclusive, referenciada há pouco pelo ministro Alexandre de Moraes, a súmula de número 704. E estamos aqui, novamente, a debater este tema, que o simples fato de ter colocado este tema em debate fez com que o próprio Congresso Nacional também fosse instado a, sobre ele, discutir. E mais do que discutir, deliberar, porque já há uma proposta de emenda constitucional aprovada no Senado Federal, que já foi remetida à Câmara dos Deputados e cuja admissibilidade ocorreu nesta semana. A partir daí, deve-se formar uma comissão especial, de acordo com o Regimento da Câmara, que terá o prazo de 40 sessões para proferir parecer e este parecer depois é enviado à deliberação do plenário composto pelos 513 deputados federais. Então, essa perspectiva dessa discussão já teve esta importante manifestação já, inclusive, com deliberação pelo Senado da República. Então, é importante que se reconheça esta deliberação do Senado da República e deliberação recente da Comissão de Constituição e Justiça. O ministro, se a senhora me permite apenas para esclarecer, porque com essa inclusão em pauta na Comissão de Constituição e Justiça foi posterior à inclusão em pauta, eu mantive na esteira só da jurisprudência e, claro, tenho certeza que todos os senhores ministros sabem disso, mas só para esclarecimento de que nós temos uma larga jurisprudência, até mesmo, por exemplo, em casos de mandado de injunção, em que se chegou a questionar aqui, mas já está em tramitação um projeto de lei e nós sempre assentamos que isto não alterava a nossa obrigação de prestar a jurisdição. Então, só para dizer porque foi mantido e precisa de ser resolvido. Sem dúvida, mas podemos lembrar também aquele mandado de injunção do aviso prévio proporcional, em que houve uma deliberação unânime e, no momento da proclamação, se suspendeu a proclamação e o encerramento do debate para se aguardar o compromisso do Congresso Nacional de deliberar sobre aquele, vários projetos de lei que estavam em trâmite. E, realmente, a decisão deste Supremo Tribunal Federal foi de junho, salvo engano, de 2011 ou junho de 2012 e, em outubro, a lei foi sancionada. Quer dizer, eu estou dizendo isso porque nós temos, eu tenho aqui, por exemplo, no julgamento de um mandado de injunção, mandado de junção 708, em que se ponderou isto exatamente, que havia tramitação e o ministro Gilmar Mendes, então, o presidente disse, podemos até ter, que teríamos que prosseguir e alertou para isso, que afirmava ele, eu recomendo que prosseguíssemos no julgamento, tenho ponderado que este é um tema que está a guardar uma decisão do tribunal há algum tempo. Não falamos de uma omissão, nós falamos de uma omissão do próprio tribunal quando discutimos a matéria. Então, apenas para dizer que, quando a Câmara colocou isso, já estava pautado e já tínhamos começado e uma ação, um projeto dessa natureza pode, como V. Exª acaba de dizer, em alguns casos prosseguir, em outros, como em mais de 300 mandados de injunção, até hoje não se teve a aposentadoria. Mas é apenas um lembrete para dizer que foi mantido exatamente para que a gente pudesse prestar a jurisdição. Mas eu agradeço a parte de V. Exª. E este tema também, nas discussões da sociedade, seja na imprensa, seja nos meios de comunicação social e nas chamadas redes sociais, reproduz um folclore, uma falsa ideia de que aqui no Supremo Tribunal Federal não andariam as ações. Aí é importante relembrar aquilo que já foi dito aqui por vários colegas, que da Constituição de 1824 do Império até a Emenda Constitucional 35, de dezembro de 2001, só poderia haver processo contra parlamentares com a autorização da sua respectiva Casa Legislativa. Esta era a chamada imunidade formal ou imunidade processual. Eu sempre faço esse registro em homenagem aos colegas, sempre ministros desta corte do passado. Porque eles não poderiam analisar processos cuja autorização jamais viera do Congresso Nacional. no Congresso Nacional, nas suas respectivas Casas. Então tem que se fazer justiça com o passado. A partir de dezembro de 2001, ou seja, na prática apenas a partir de 2002, na prática apenas a partir de 2002, é que esta Casa pode ter a competência de tramitar os processos e julgá-los. Porque a Emenda 35 inverteu a lógica. Antes, para se processar e julgar, era necessário a autorização da respectiva Casa. Com a Emenda 35, de 2001, o Supremo pode processar e julgar, e a respectiva Casa pode deliberar no sentido de suspender esse processamento. E desde a emenda, da aprovação da Emenda Constitucional 35, não houve, por parte do Senado da República ou da Câmara dos Deputados, deliberação para suspender casos aqui em tramitação. O que também é digno de nota, de respeito do Senado da República e da Câmara dos Deputados em relação a este Supremo Tribunal Federal. É importante que se registre isso. Eles têm a prerrogativa e, até o momento, não utilizado. Outra questão que se tornou uma espécie de folclore, então, que é essa questão da impunidade, de que aqui não se tem tramitação. Eu vou trazer os números do meu gabinete. Mais uma vez. Tomei posse aqui no dia 23 de outubro de 2009. Completei há pouco oito anos neste colegiado. Neste período, passaram, pelo meu gabinete, 35 ações penais. 26 foram solucionadas. Apenas nove estão constando ainda do meu acervo. Sem citar o nome dos réus, eu vou mencionar uma por uma. E qual a fase que está? A ação penal 618 foi distribuída em 2011. Foi liberado pelo revisor, ministro Teori Zavascki, em 9 de agosto de 2016. A ação penal foi julgada parcialmente procedente em 13 de dezembro de 2016. Atualmente, atualmente, aguarda-se julgamento de embargos de declaração, que já foi liberado para a pauta, só aguardando o julgamento. Segunda a ação penal que está em meu gabinete, número 647. Já foi concluída a instrução, toda ela realizada aqui no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Não há prescrição próxima, está agora, no atual momento, para a preparação de relatório e depois o respectivo voto para eu poder encaminhar ao revisor, meu digno revisor, ministro Luiz Edson Fachin, que, sempre nos casos que já tive oportunidade, tal qual o ministro Saldoso, ministro Teori Zavascki, como meu revisor, rapidamente libera para a pauta de julgamento. Então, está instruída toda a instrução feita aqui no Supremo Tribunal Federal. Terceira ação penal, 907, foi distribuída em fevereiro de 2015 e o objeto dela, na verdade, embora esteja autuada como ação penal, na verdade, é um embargos infringentes de uma condenação já ocorrida no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, caso já julgado e deliberado colegiadamente. Mas, como não houve unanimidade, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal foram opostos os respectivos embargos e o objeto da ação é o único, exclusivamente, o julgamento desses embargos. Ação penal, 928, e que já liberei para julgamento também, já com relatório e voto proferido, e já com relatório e voto liberado também pelo ministro, o revisor Luiz Edson Fachin. Ação penal, 928, quarta ação, distribuída ao relator em 14 de abril de 2015. As alegações finais foram apresentadas e está na fase de preparação de relatório e voto, instrução concluída, já com alegações finais apresentadas. Quinta ação, ação penal 986, essa distribuída em 15 de junho de 2016, e em fase de instrução, que é bem recente ainda. O recebimento da denúncia ocorreu aqui, houve a investigação, a instrução, e está agora no contraditório e na ampla defesa. Sexta ação. Uma denúncia recentemente recebida na segunda turma, em 21 de março de 2017, e agora está na fase de julgamento. Estava em fase de inquérito e a denúncia foi apresentada. E houve o recebimento da denúncia pela turma já. Houve apresentação de embargos de declaração. Os embargos já foram julgados em 10 de outubro de 2017. Então, agora vai para a instrução processual da ação penal. Sétima ação, distribuída em 19 de agosto de 2015, e está aguardando o cumprimento de diligências por parte da Secretaria. Oitava ação, foi distribuída em 15 de março de 2017, e encontra-se na Procuradoria-Geral da República para análise desde 6 de abril de 2017. E uma nona ação, que embora ainda conste se entrar no sistema como estando no gabinete, na verdade só está aguardando as diligências de praxe de secretaria para a baixa definitiva, porque foi julgado, já com o trânsito julgado. Faço esse registro, senhora presidente, porque, em relação ao meu gabinete, desde que aqui estou, não há que se falar em ação penal que prescreveu. Ministro, permite um som, aproveitando. E várias com condenação, aliás, mais condenação do que... Aproveitando esse gancho, que foi o que eu disse no início também da minha manifestação, no meu gabinete há 11, eu subi com 11 ações penais. Duas nós já julgamos, em fase de embargos, duas já liberei para revisão, uma, a Procuradoria-Geral da República ofereceu a suspensão, e agora o réu vai se manifestar, duas já em alegação final, uma denúncia recebida recentemente pela turma, e uma instrução também. Então, e nos 23 inquéritos, esse é um dado só que eu queria complementar, porque sai muito na imprensa que a alteração do foro acabaria com 90% dos casos no Supremo. Dos meus 23 inquéritos e 11 ações, acaba com uma ação e dois inquéritos. Todos os demais são relacionados à função. Então, também, em relação ao meu gabinete, eu não sei de onde a imprensa retirou esses números. Continuo, se me permite, senhora presidente, demonstrando a produção da minha jurisdição e prestando conta. Aliás, todo ano, quando eu completo mais um ano nesta corte, e isso que eu fiz agora esta semana, eu faço o relatório da produção do dia 23 de outubro do ano anterior ao dia 23 de outubro do ano subsequente que se completa. Ações penais julgadas como revisor. Tem a honra de ser o revisor, se bem que nem seria necessário, tamanho, competência, inteligência e capacidade da nossa presidente, mas, em razão da antiguidade, da linha de antiguidade, cabe a... Antiguidade mesmo, ministro. Com a excelência mais novo que eu. Antiguidade aqui na cadeira. Ações penais julgadas como revisor. Atualmente, eu sou revisor na turma do ministro Lewandowski, porque foi levado à turma o julgamento das causas penais. Então, ele hoje é a cadeira antecedente à minha, mas, por longo tempo, foi a ministra Carmen Lúcio. Atualmente, não há no meu gabinete nenhuma ação penal pendente para eu analisar como revisor. Nenhuma. Ação penal 427. Foi concluso a mim como revisor no dia 28 de setembro de 2010. Eu liberei para julgamento em 15 de outubro de 2010. Esta ação foi julgada em 4 de novembro de 2010. Ação penal 474. Recebi como revisor em 1º de agosto de 2012. Liberei para julgamento em 2 de agosto de 2012. E a ação foi julgada em 12 de setembro de 2012. Vejam, estou fazendo referência a várias ações julgadas. Era a autoridade da ministra presidente, da qual foi revisor aqui em plenário. E ainda antes de se ir para as turmas, que acelerou mais ainda o andamento das causas. Ação penal 465. Foi concluso a mim como revisor em 13 de novembro de 2013. Liberei para julgamento no dia seguinte. 14 de novembro de 2013. Foi julgado em 24 de abril de 2014. E aqui, vejam que de um dia para o outro foi liberado para revisão. Pode parecer, nossa, mas ele conseguiu analisar. É porque hoje é tudo informatizado. Então, se eu sei que eu sou o revisor daquela ação penal, já houve alegações finais, o relator já está preparando o seu relatório e o seu voto, eu já adianto a minha análise. De tal sorte que, como revisor, o histórico das minhas liberações, porque quem libera depois para julgamento, ao fim e ao cabo, é o revisor, não é o relator. E vossa excelência é testemunha, senhora presidente, a celeridade com que sempre eu fiz. É verdade. E facilitado pela informatização, pelos elementos que vossa excelência sempre me passou, para exatamente poder ter o adiantamento desta análise. Ação penal 523. Foi concluso a mim em 28 de outubro de 2014. Liberei para julgamento em 7 de novembro de 2014. Foi julgado em 9 de dezembro de 2014. Ação penal 504. Foi concluso a mim em 1 de agosto de 2016. Liberei para julgamento em 3 de agosto de 2016. E foi julgado em 9 de agosto de 2016. Ação penal 920. Concluso a mim em 23 de agosto de 2016. Liberado para julgamento no mesmo dia. 23 de agosto de 2016. Julgado em 6 de setembro de 2016. É importante registrar, e tal qual a minha jurisdição, é a jurisdição de vossas excelências, porque estamos aqui a julgar constantemente os processos. Não há que se falar em impunidade ou incapacidade de processamento de ações com as devidas vênias. Eu não estou aqui adiantando como vou votar no caso do foro, mas aqui o que eu estou a dizer é que dizer que esta corte não delibera, não investigue, não julga, é uma tremenda mentira. E aqui estão dados de minha relatoria, dados da relatoria da ministra Carmen Lúcia, da qual eu fui relator. Inúmeros processos. Inquéritos. Sempre lembrando, os inquéritos, eles não ficam parados nos gabinetes. Eles chegam no gabinete com pedido de diligência, se deferem ou se indeferem. Pronto. De fato, essa é uma questão, eu até já referi, é premia de lendas urbanas. Nós vimos, não faz muito tempo, um relatório da FGV que chamava a atenção para o fato de que no Supremo havia mais absorvições do que condenações. Primeiro que o critério aqui parece um pouco como medida de tribunal nazista, presidente. Quem condena é melhor do que quem absolve. Nós que temos compromisso com a Constituição, não podemos adotar esse tipo de critério. Ah, eu prendo mais. Fico muito alegre porque eu prendo mais. Então, essa figura vira tipo assim, um assanhado Madame Satã. isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Mas tem outra coisa. Tem outra coisa. Há muitas desfuncionalidades no sistema e isso é inegável. Eu acredito que o próprio Constituinte, e isso nós não podemos negar, não esperava que iria haver 500 investigações no Supremo Tribunal Federal. Muito provavelmente essa, podemos imaginar que essa não fosse uma expectativa. Claro que também se colocou aquela trava que não permitia que nós julgássemos até a emenda 35. Já foi referido aqui pelo ministro Alexandre. E depois, isto foi superado por iniciativa inclusive do Congresso Nacional. Mas no que diz respeito ao inquérito, aos inquéritos como V. Exª estava a se referir. Aqui, nós temos situações as mais singulares. O que de fato não é o tribunal. O tribunal pode até indeferir um pedido ou outro na investigação, pode começar a dificultar e encurtar o prazo, por exemplo, das prorrogações. Porque quantas vezes todos nós já experimentamos isto? Pedido da Procuradoria e da Polícia Federal para a prorrogação. Prorroga-se o prazo para diligências. E essas diligências não se fazem no prazo. e vem um novo pedido de prorrogação para fazer a mesma diligência. Eu tenho um caso de um senador que foi prefeito de um município do Rio de Janeiro e que está em tramitação, certamente vem do gabinete de outros colegas, há mais de 12 anos como inquérito. a esta altura, testemunhas já morreram, pessoas que seriam indiciadas já morreram e o inquérito tramita e se pedem sempre novas diligências ou prorrogação com a perspectiva de uma investigação que não vai levar a lugar nenhum. não vai levar a lugar nenhum. Eu mesmo falei várias vezes aqui na bancada sobre aquele inquérito que se pediu em relação aos ministros do STJ, ministro Falcão e ministro Dantas, ministro Ribeiro Dantas. O que que se investigava ali? Saber se ele se comprometeram com uma possível um possível facilitamento uma possível facilitação no trato dos temas da Lava Jato associados a Odebrecht. O que que se investigava e o que que se pedia? Ah, se pedia que se verificassem a presença deles no Senado? O que gabinete eles foram? Ah, se eles conversaram com a presidente Dilma. Eu não sei qual alma daqui não fez esse périplo. não andou pelo Senado não foi ao presidente é uma coisa meio engraçada era uma investigação cujo resultado já se sabia mas qual era o objetivo neste caso específico? era constranger o STJ impedir o de conceder habeas corpus porque negar habeas corpus passou a ser virtude cívica ministro Celso. Ainda esses dias eu falava com o público da pretência que disse que tem vergonha de se ver que se alardeia que o Supremo deve impedir ou não deve conceder habeas corpus porque ele disse a construção do Supremo Tribunal Federal se deu exatamente na doutrina do habeas corpus e não com a covardia de não conceder habeas corpus mas é curioso isto então os inquéritos muitas vezes e por isso nós mudamos na minha presidência nós mudamos o regimento interno para permitir que o próprio relator possa eventualmente em casos abstrusos e absurdos e usar indeferir o inquérito ou a abertura do inquérito e isso vem ocorrendo já recentemente a imprensa noticiou a decisão do ministro Lewandowski ministro Fux passou a adotar em vários casos a oitiva do possível indiciado do investigado e também para trancar o inquérito cuja perspectiva de fim não se vê mas todos nós certamente temos no gabinete inquéritos que se alongam e aí o problema é do Supremo ah mas isso não existe na primeira instância claro que existe claro que existe há pouco se falava e este é um outro problema que nós vamos ter que enfrentar em função dos debates que nós travamos aqui sobre o poder de investigação do ministério público nós tentamos e aqui eu trabalhei bastante na questão da subsidiariedade junto com o ministro Celso de Melo na ideia de que em casos óbvios o ministério público não poderia deixar de investigar por exemplo os casos do controle da polícia os casos entre a polícia cometem infrações então isso já vinha da doutrina de Sepúlveda pertence e colocamos isso em caráter subsidiário mas o que que se diz que hoje existem algo em torno de mais de mil piques piques é procedimento de investigação criminal hoje sem figura sem forma e figura de juízo sem supervisão judicial fazendo com que nós que construímos isso jurisprudencialmente agora tenhamos dificuldade se não estamos criando um monstro dentro desse processo portanto a questão das investigações mas não é só aqui é uma questão muito séria e os inquéritos que se eternizam de fato depois são responsáveis eventualmente inclusive para a prescrição por quê? por uma razão muito singela abre-se muitas vezes investigação sem lá muito critério mas depois não se tem uma coragem cívica de encerrá-los porque são impulsivos e aí se diz torce-se para uma prescrição que vai ocorrer no inquérito muitas vezes então aqui há problemas que precisam ser conhecidos em que precisam ser explicitados na tal pesquisa de que se falava misturava-se decisão do Supremo com casos de decreto de prescrição os indivíduos pesquisadores não sabiam nem distinguir juízo de absolvição com os casos de prescrição quer dizer com esse tipo de pesquisa se diz o Supremo tende a ser muito benevolente com os réus não se disse isso em relação ao mensalão quantos foram condenados nós tivemos até o caso que você se referiu do da separação de autos daquele deputado em que um dos embargos eu me lembro que veio ao pleno se disse que o Supremo foi mais severo na aplicação das pernas do que os outros aplicadas na primeira instância portanto há muita confusão e muita inciência ignorância mesmo e também má fé na revelação desses números obrigado mas eu apenas se você me permite ministro acho que relativamente a esses pedidos de de lação de prazos tanto da Polícia Federal quanto do Ministério Público no caso de inteligências eu acho que é importante que nós também tenhamos cuidado ao não deferir ou a pedir pressa ainda semana passada fui tive a visita do novo diretor da Polícia Federal e pedi isso que não houvesse tantas relações de prazo tantos pedidos até porque da minha parte eu nem defiro se não for justificado porque se alonga realmente e o alongamento de um inquérito ou de uma ação penal faça supor que aquilo tem algum objeto e leva a ideia de impunidade a uma sociedade então realmente é dentro disso que nós precisamos trabalhar também mas enfim devolvo a palavra só porque ocorreu isso exatamente essa semana no meu gabinete depois depois que eu assumi já foi havia sido a segunda prorrogação de prazo sem nenhuma diligência do inquérito que corria há sete anos desde 2010 na última prorrogação eu solicitei que eu se cumprisse ou se relatasse e a procuradora geral da república pediu o arquivamento anteontem então foram mas foram sete anos com sucessivos pedidos há dois anos e meio não havia uma diligência realizada no inquérito só que a culpa cai é no Supremo o Supremo há sete anos está com o inquérito reparado o ministro Toffoli por favor para o presidente debelando esse folclore ou como costuma dizer o ministro Gilmar Mendes essa lenda urbana sempre lembrando que até a emenda constitucional 35 de dezembro de 2001 não era possível processar e julgar respeitando os colegas de sempre que sentaram nessas cadeiras e não pode se dizer que eles praticavam impunidade que praticavam não a praticavam de maneira nenhuma porque não se tinha autorização das casas legislativas para processar e julgar temos que fazer justiça histórica a juízes desta corte todos que passaram aqui da mais alta competência da mais alta honradez eles não merecem ouvirem que no passado este tribunal era leniente porque é uma mentira mas continua minha prestação de conta senhora presidente desde 23 de outubro de 2009 até hoje doutor Luciano passaram no meu gabinete 175 inquéritos foram lá recebidos já foram baixados 129 continuam em tramitação 46 destes 46 encontram-se localizados hoje neste instante no meu gabinete senhora presidente apenas 5 porque os outros 41 estão em diligência e o que está aguardando cada um destes sem fazer leitura de nomes até porque alguns deles escorrem sob sigilo correm sob sigilo inquérito 3010 está conclusos ao meu gabinete desde 3 de agosto de 2017 para diligências não para formatar relatório e voto e levar a turma para recebimento ou não da denúncia e isso realmente necessita um tempo maior do que deferir ou indeferir uma diligência todos nós sabemos disso então está em preparação de voto para recebimento ou não da denúncia que levarei a turma a segunda turma para julgamento porque para o recebimento das denúncias não é necessário a figura do revisor o relator leva diretamente sem necessidade de passar pelo revisor segundo inquérito que está em meu gabinete 3744 ele chegou conclusos em 12 de setembro de 2007 também para análise de recebimento ou não de denúncia preparar relatório e voto e levar a turma inquérito 4358 chegou ao meu gabinete no dia 30 de outubro de 2017 a menos de um mês com impugnações formuladas na forma de questões de ordem pelo investigado inquérito 4108 4108 chegaram no meu gabinete agora dia 21 de novembro para apreciar a grava regimental da procuradora geral da república tirado contra a decisão em que determinei o arquivamento do inquérito exatamente para eu não verificar ali um fato que fosse do ponto de vista da dimensão penal um desvalor passível de uma investigação e vou levar a turma e a turma deliberará colegiadamente o quinto inquérito que está no meu gabinete 4515 chegou ao meu gabinete agora dia 22 de novembro para reiteração de pedido de informação à receita se está havendo pagamento do débito tributário são aqueles casos que ficam parados aqui que dizem respeito a casos de parcelamento de débitos tributários e que suspende em razão deste parcelamento a análise processual do caso e constantemente então somos instados a diligenciar a receita federal do Brasil para informar se o pagamento está sendo feito porque se o pagamento deixar de ser feito ou a investigação terá prosseguimento a investigação terá prosseguimento então vejam senhora presidente eminentes colegas que este tribunal trabalha este tribunal investiga é uma lenda urbana dizer que há um número impossível de atuação não são nove ações penais oito hoje no meu gabinete oito ações penais várias delas já julgadas várias delas já com voto pronto para julgamento e liberadas para pauta ou apenas cinco inquéritos que hoje estão no meu gabinete que impede o funcionamento da corte aliás essa corte nada impede o funcionamento ela sempre funciona e funciona muito bem e vem diminuindo o seu acervo historicamente ano após ano ano após ano digo isso mais uma vez sem adiantar o meu posicionamento sobre o caso concreto não estou a dizer isso para dizer e defender o foro estou a dizer isso para rebater as mentiras que se dizem de que há impunidade neste tribunal seja historicamente seja hoje mas eu gostaria de fazer uma pergunta ao eminente relator pelo que eu entendi do voto de vossa excelência não é bem aquilo que está sendo divulgado pelo que está divulgado o que eu digo na imprensa em geral não aqui pela por vossa excelência ou pelos debates porque a sociedade inteira está acompanhando isso é importante então que nós tenhamos claro o que está sendo proposto pelo relator eu gostaria de ter isso claro vossa excelência está propondo a extinção de todo o foro privilegiado chamado foro privilegiado foro de prorrogativa de função ou seja o voto de vossa excelência eu quero ouvir isso o voto de vossa excelência acaba com esses 50 mais de 50 mil casos de foro de prorrogativa de função o meu voto tem o seguinte sentido e alcance só prevalece o foro privilegiado ou seja a vossa excelência mantém o foro para é importante se deixar isso claro porque está se dizendo que há discussões de votos que acabam com o foro e outros que mantêm o foro e não é disso o meu voto é isso que eu gostaria do esclarecimento vou esclarecer acho que acabar com o foro é uma prerrogativa constitucional do congresso portanto depende de emenda a constituição o que eu proponho é uma interpretação que me parece a interpretação mais adequada do ponto de vista da constituição que é a seguinte no caso de parlamentares federais que é o caso aqui versado somente haverá o foro perante o Supremo Tribunal Federal em relação a fatos praticados no cargo e em razão do cargo portanto na situação concreta tratava-se de um prefeito na verdade quando praticado o fato era um cidadão comum candidato a prefeito foi acusado de compra ilícita de voto portanto o fato se deu quando ele não tinha mandato como parlamentar federal e portanto a minha constatação é que ele não tem foro no Supremo Tribunal Federal eu devo eu devo dizer que eu considero que a lógica somente vale o foro privilegiado para os atos praticados no cargo e em razão do cargo eu acho que como regra geral ela se aplica amplamente porém o caso concreto é um caso que envolve parlamentar federal portanto a restrição que eu estou propondo é é preciso que seja um fato praticado quando estava no cargo e em razão do cargo portanto se ele não era deputado federal na ocasião ele não tem foro e se o fato não tiver nenhuma relação com o mandato ele teve uma desavença com o vizinho também acho que não tem foro portanto essa é a extensão do meu voto ministro Toffoli eu agradeço a explicação de vossa excelência e explico porque para mim era extremamente relevante essa explicação até porque vários congressistas tem o entendimento de que nós estaríamos acabando com o foro totalmente não é verdade vários jornalistas questionam todos nós se nós vamos votar ou não a favor do fim do foro e sai matéria dizendo como lembrou agora há pouco o ministro não sobre as matérias mas sobre o número ministro Marco Aurélio 54 mil nós não estamos hoje pelo menos os veículos de comunicação estão cerca de 54 mil beneficiários do instituto prerrogativo de foro ministro Toffoli saiu há pouco num portal não vou citar o nome até os jornalistas aqui presentes nesse portal saiu cinco votos para acabar com o foro ministro Alexandre de Moraes vota a favor da continuidade do foro então é bom deixar claro que isso não é verdade se criou se criou isso que nós estamos acabando ou mantendo o que foi bem esclarecido já havia sido até porque o ministro relator desde a primeira hora foi taxativa em dizer restrição na interpretação do foro mas o portal tirou a importância dessa explicação é taxativa e nós que votamos acompanhando no mesmo sentido a minha tese de julgamento ministro Toffoli nessa parte é o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionado às funções desempenhadas essa é a minha tese de julgamento é número um exatamente e daí então eu explico o porquê dessa pergunta porque e o ministro Marco Aurélio sempre criativo na formulação das suas manifestações e inteligência de comunicação lembrou a história do elevador começa numa instância vai pra outra o que está se decidindo aqui então é na verdade na minha ótica a manutenção do foro por prerrogativa de função dos parlamentares nos atos por ele praticados durante o mandato e em função do mandato então está se mantendo pra esses lá aquilo que não é ato praticado durante o mandato e em função do mandato na ótica do relator e daqueles que o acompanharam na íntegra seriam fatos a serem analisados pelas instâncias ordinárias o ministro Alexandre de Moraes ele não faz o marco da relação com a função do mandato ele faz o marco na leitura da constituição em razão do dispositivo constitucional que diz após a diplomação será processado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal fatos anteriores à diplomação fatos posteriores à diplomação e salvo engano o ministro Marco Aurélio tem uma outra posição é que a persecução penal depois do mandato não é isso ministro o que eu penso é que a fixação do foro é definitiva considerado o mandato em curso cessado o mandato ele responde no que eu costumo apontar como a pedreira da magistratura a primeira instância e por acaso eleito para um outro cargo não atrai considerado aquele crime pretérito praticado em razão do exercício do mandato então exercido não atrai uma nova prerrogativa e exatamente isso e aí vossa silência fez a referência ao elevador para evitar o elevador exato então vossa silência vai nesse sentido aí eu queria fazer uma pergunta ao eminente relator vamos supor aqui tem um caso de um prefeito que se elegeu deputado federal então o ato pelo qual houve a percepção foi em razão de ser prefeito ele não era era candidato era candidato mas a denúncia foi recebida quando era prefeito era o tribunal regional era o tribunal regional mas então vamos figurar uma outra hipótese um governador de estado pratica um ato e ele é então investigado por esse ato ato de governança como um ato ilícito penal este processo quando ou inquérito ou ação penal ou inquérito quando há diplomação o que ocorre as instâncias em que ele está respondendo em caminho se ele virá de governador passar a ser deputado ou senador virá o supremo tribunal federal a pergunta que eu faço ao relator pela tese de vossa excelência pela conclusão de vossa excelência o parlamentar ele vai responder em razão do foro no foro do supremo se ele praticar durante o mandato de parlamentar deparlamentar o ato em função da sua da sua função do seu cargo do seu mandato pra mim está claro a pergunta que eu faço alguém que era governador alguém que era governador e o processo veio pra cá com a decisão aqui tomada ele hoje é senador por exemplo senador da república é muito comum ex-governadores virarem senadores e o inquérito ou ação penal em razão de ato praticado enquanto governador ou não porque hoje não há essa diferenciação que vossa excelência propõe este caso baixaria para qual instância porque é anterior ao mandato de senador não é em função do mandato de senador então eu tenho dúvidas de quantas quantos questionamentos nós vamos são várias as hipóteses consequenciais da nossa decisão eu gostaria de ouvi-lo veja eu não fiz uma teoria geral do foro privilegiado eu decidi um caso concreto quer dizer eu trouxe uma questão de ordem para um caso concreto e portanto é muito difícil de em abstrato nós prevermos todas as situações da vida que podem acontecer existem casos mas o meu sentimento é que a regra geral em direito pelo princípio republicano é que as pessoas devem estar sujeitas a jurisdição de primeiro grau como todo mundo salvo as situações expressamente contempladas na constituição portanto sem me comprometer porque eu não tratei especificamente dessa questão se o fato foi praticado quando era governador a competência em nenhuma hipótese passará para o supremo se ele vier a ser deputado federal isso está claro no meu voto e se ele não é mais governador a competência deixou de ser do superior tribunal de justiça portanto em linha de princípio eu mandaria para o primeiro grau mas devo dizer que eu não enfrentei essa questão e também não quero me comprometer com a tese porque nós todos sabemos que julgar em abstrato é sempre um risco por isso que eu procurei demarcar uma tese tão próxima do caso concreto quanto possível mas filosoficamente ministro Toffoli eu sou de entendimento de que a regra geral deve ser a jurisdição de primeiro grau então eu agradeço enormemente as explicações do ministro relator porque isso me faz refletir a partir desta decisão que venhamos a tomar no sentido que vai se formando a maioria nós queremos como consequência e eu sempre procuro olhar as consequências nós vamos ter consequências das discussões que continuarão a vir a este Supremo Tribunal Federal relativas a por exemplo o ato dito e tido como ilícito penal foi praticado em razão da função ou não aí isso vai lá para a primeira instância vai as discussões vão continuar as discussões vão continuar esta questão que através de uma análise abstrata a vossa excelência não adianta o posicionamento mas diz qual é a premissa com a qual trabalha principiológica e eu tenho sempre além de evidentemente estar vinculada a constituição e as leis também tenho por análise e todos os colegas sabem a questão da análise da consequência como as nossas decisões repercutem numa república federativa com 26 estados distrito federal e um país que é um continente então eu fico a imaginar estou aqui a imaginar várias questões que podem surgir que nós teremos que responder posteriormente e volto a dizer esta discussão e louvo o eminente relator que a colocou em pauta em mesa louvo o eminente ministro presidente que colocou para a nossa análise louvo o congresso nacional e em especial o senado da república que aprovou um texto que é muito além deste lá sim está se eliminando o foro de prerrogativa por função para todos menos para os chefes de poderes lá sim está aqui nós estamos dando uma interpretação que o foro está sendo mantido sim eu em razão da premissa do voto que agora esclarece e olhando aqui rapidamente os vários casos que eu discorrei discorri do que estão no meu gabinete ações penais e se bem que as ações penais já várias levas juradas e os inquéritos no meu gabinete continuaria a maior parte dos meus casos porque são casos relativos a práticas de fatos imputados como ilícitos em razão e correlacionados a exercício de mandato alguns baixariam outros continuariam aqui caso prevalente a posição do eminente relator quero mais uma vez deixar isso claro porque não há que se fazer a análise de se dizer que com uma decisão a ser tomada aqui se estará extinguindo o foro na verdade quem está extinguindo o foro foi quem extinguiu o foro já foi o Senado da República e agora o tema está na Câmara dos Deputados já indo para uma comissão especial dito isso senhora Presidente demonstrado aqui que esta corte em especial com os meus números e também nos vossa excelência que citei porque fui revisor de vossa excelência não pratica impunidade não é leniente nas investigações está em dia com elas diante do adiantado da hora eu tenho um compromisso médico agora aqui no posto como avisei a vossa excelência e o ministro Celso gentilmente me disse que também já gostaria de proferir o voto na sessão de hoje e eu já disse a ele e vou deixar isso público senão fica aparecendo que eu não quero ouvir o voto do colega mas eu tenho um compromisso agora no posto médico eu tenho uma necessidade de ir aqui ao posto médico eu vou pedir vista do processo mas o fato de ouvir o voto e evidentemente depois vou pegar a fita e analisar o voto na medida que ficarei com vista só sem dúvida me ajudará a aclarar estas dúvidas e que também quero dialogar com os colegas porque eu penso que conforme a deliberação que nós tomarmos aqui nós poderemos e os advogados são criativos ter tantas questões de ordem doutor Luciano indo e vindo que talvez possa ter como consequência atrapalhar as investigações e não acelerar as decisões e não acelerar esses questionamentos eu gostaria de refletir melhor sobre eles sem prejuízo de evidentemente dialogar sempre como é do meio feitio com todos os colegas eu peço vista senhora presidente pois não e como foi então não sei se o ministro ministro Gilmar guardaria a vista mas eu então dou a palavra ao ministro Celso de Mello para voto senhora presidente eu inicialmente agradeço o ministro Toffoli e peço licença a sua excelência para então produzir o meu voto que já havia elaborado e não obstante sejam extremamente ponderáveis as razões expostas por sua excelência e também peço licença eminente ministro Gilmar Mendes para então antecipar o meu voto eu procurarei ser breve senhora presidente tendo em vista o adiantado da hora mas eu apenas quero destacar senhora presidente que o instituto da prerrogativa de foro como sabemos tem provocado muitas discussões notadamente naqueles casos em que se dá a instauração perante esta corte de processos multitudinários nós tivemos exemplo no caso da ação penal 470 de Minas Gerais em que inicialmente houve o oferecimento de denúncia contra 40 acusados e posteriormente o julgamento deu-se em relação a 38 réus a vigente constituição do Brasil senhora presidente ao pluralizar de modo excessivo as hipóteses de prerrogativa de foro incidiu segundo penso em verdadeiro paradoxo institucional pois a constituição de nosso país pretendendo ser republicana mostrou-se estranhamente aristocrática na verdade o constituinte republicano ao demonstrar essa visão aristocrática e seletiva do poder cometeu censurável distorção na formulação de uma diretriz que se pautou unicamente pela perspectiva do príncipe o constituinte brasileiro agiu ex parte príncipes e se afastou por isso mesmo do postulado da igualdade ninguém ignora que a carta política do império do Brasil outorgada em 1824 consagrou apenas quatro únicas hipóteses de prerrogativa de foro perante o supremo tribunal de justiça que era o órgão de cúpula do poder judiciário do regime monárquico o artigo 164 inciso segundo da carta imperial de 1824 dizia que ao supremo tribunal de justiça compete dois conhecer dos delitos e erros de ofício que cometerem os seus ministros primeira hipótese os desembargadores das relações provinciais segunda hipótese os empregados no corpo diplomático terceira hipótese e encerrando os presidentes das províncias então somente essas quatro únicas hipóteses a constituição promulgada em 88 no entanto que está a viger em nosso país não foi capaz de igual parcimônia ao ampliar para quase 20 as hipóteses de prerrogativa de foro considerados para esse efeito o supremo tribunal federal o superior tribunal de justiça e os tribunais regionais federais além de conferir em máxima latitude autorização aos estados membros para que esses pudessem incluir nas cartas estaduais outras tantas e novas hipóteses a que já aludiu o eminente ministro Alexandre de Moraes em seu doutor voto de prerrogativa de foro perante os respectivos tribunais de justiça ressalvados apenas no que concedem os estados membros os casos definidos na própria carta federal a carta federal por exemplo determina que terão por recrutiva de foro a racião imune perante os tribunais de justiça os membros do ministério público local e os juízes de direito e ressalvada sempre de qualquer maneira a competência da justiça eleitoral hoje somente nesta corte há quase 800 autoridades somente nesta corte com prerrogativa de foro perante o supremo tribunal federal temos o presidente e o vice-presidente da república duas pessoas 513 deputados federais 81 senadores da república 33 ministros do STJ 27 ministros do TST aos ministros também do tribunal superior eleitoral os 15 ministros do superior tribunal militar os 11 ministros do supremo tribunal federal a iminente procuradora geral da república 42 ministros de estado e equiparados e comandantes militares das forças armadas 9 ministros do tribunal de contas da união e 63 chefes de missões diplomáticas de caráter permanente totalizando na verdade 799 autoridades somente perante o supremo tribunal federal por prorrogativa de função nas infrações penais comuns eu acompanhei a construção do ministério da defesa e eu me lembro que uma condição para que esse modelo fosse construído e fosse desenvolvido era a aprovação da emenda constitucional que dava prorrogativa de foro aos comandantes militares comandantes militares eu fico a imaginar aplicada a essa jurisprudência que se está a desenhar que se invente lá alguma coisa como um comandante militar um dos comandantes militares tem que responder pela lei Maria da Penha e o juiz manda prendê-lo lá no Forte Apache não é muito fácil fazê-lo lá no Forte Apache não é? mas certamente nós vamos começar a alimentar conflitos dessa índole só para pensar em coisas desse tipo quer dizer esta é uma raça histórica sobre um caso deste quer dizer é disso que se cuida quer dizer essa é a hipótese ah não mas a investigação vai ser feita por um juiz cauteloso nós temos visto isso de maneira exemplar em todas as hipóteses então a mim me parece que se tem que levar em conta inclusive a raça histórica porque este é um caso de acréscimo foi por emenda constitucional na previsão do Ministério da Defesa uma que era uma obra importante do governo Fernando Henrique Cardoso pensaram no seu programa de dar um caráter civil ao Ministério da Defesa e destacar a supremacia do poder civil sobre o governo militar mas esta foi uma condição e eu sou testemunha da história nesse episódio para que se fizesse por quê? porque de fato se banalizam as ações o problema você não se tem ouvido certamente dos militares em relação às ações de lei e ordem no Rio de Janeiro e os problemas que decorrem da competência da justiça comum ou da justiça militar da União mas esse rol apenas referente ao Supremo Tribunal Federal mostra realmente que o constituinte seja a Assembleia constituinte dos exercícios das funções constituintes primárias seja o Congresso Nacional no desempenho do poder reformador mas no fundo o processo constitucional quer dizer republicano distanciou-nos muito da parcimônia com que se ouve e com que agiu o constituinte monárquico mas de qualquer maneira senhora presidente quero enfatizar que a prerrogativa de foro tal como prevista na Constituição da República acha-se unicamente estabelecida racione muneris destinada portanto a compor o estatuto jurídico de determinados agentes públicos enquanto ostentarem essa particular condição funcional e estendendo-se por isso mesmo e somente nas hipóteses definidas no texto funcional aquele que está a exercer ou a titularizar determinada função pública é por essa razão que esta corte já se manifestou no sentido de que tratando-se de determinados ocupantes de cargos públicos inexiste quanto a eles situação de privilégio de caráter pessoal nós não estamos cuidando de um privilégio pessoal mas ao contrário de uma prerrogativa de ordem funcional e de natureza funcional trata-se por isso mesmo senhor presidente de uma prerrogativa destinada a proteger enquanto uma derrogação extraordinária dos postulados da igualdade e do juiz natural aquele que se acha e que ainda se encontra no desempenho de determinado ofício público por isso mesmo um velho acordo do plenário desta corte de que foi relator o saudoso ministro nelson hungria já dizia que aspas foro a prerrogativa em razão da função é concedida em obsequio a função a que é inerente e não ao cidadão que a exerce no hc 33.440 de são paulo essa outorga funcional de prerrogativa de foro culmina por gerar muitas vezes considerada essa regra que aqui também se discutiu e se criticou hoje do fórum atraciones a instauração muitas vezes como surgiu na ação penal 470 de processos multitudinários cuja existência representa fator apto a romper a regularidade dos trabalhos do tribunal tumultuando-lhe a ordem dos serviços e obstruindo o normal desenvolvimento e execução de sua agenda de julgamentos e esse tem sido realmente um grave problema gerado e provocado pela prerrogativa de foro concedida a determinadas autoridades públicas é importante relembrar e aqui foi dito já no voto inicial não é hoje proferido pelo eminente ministro Alexandre de Moraes que os membros do Congresso Nacional jamais tiveram prerrogativa de foro em matéria penal perante esta corte sobre a égide das anteriores Constituições Republicanas de 1891 de 1934 de 1937 de 1946 de 1967 vindo apenas a conquistá-la com a outorga por um triunvirato militar que outorgou ao país uma nova carta política travestida como sempre digo de emenda à Constituição a denominada emenda constitucional número 1 somente a partir de outubro de 1969 é que membros do Congresso Nacional passaram a dispor de prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal Federal Tanto que esta corte sentiu necessidade a partir de vários precedentes que adotou de formular a súmula 398 A súmula 398 do Supremo Tribunal Federal tinha o seguinte anunciado aspas o Supremo Tribunal Federal não é competente para processar e julgar originariamente deputado ou senador acusado de crime fecha aspas o enunciado inscrito nessa súmula 398 somente deixou de subsistir a partir de 30 de outubro de 1969 quando entrou em vigor a chamada emenda constitucional número 1 de 69 outorgado por esse triunvirato militar composto pelos ministros das forças armadas é importante assinalar no entanto senhora presidente que mesmo sem essa prerrogativa de foro em razão do cargo racione muneris jamais se entendeu que a dignidade do ofício parlamentar e a independência do exercício do mandato legislativo houvessem sido afetadas ou comprometidas pelo fato de os membros do congresso nacional embora protegidos pela cláusula pela garantia da imunidade parlamentar estarem prometidos até então a jurisdição penal dos magistrados de primeira instância cabe registrar de outro lado também senhora presidente que mesmo no plano do direito comparado remanesce hoje com algumas exceções uma que é muito que talvez seja mais conspícua de todas a constituição da república bolivariana da venezuela que tal como a constituição republicana do Brasil de 88 prodigalizou pluralizou de maneira excessiva as hipóteses de prerrogativa de foro mas na verdade a tendência que se verifica no plano do direito funcional comparado é a limitação é a restrição das hipóteses de competência penal originária ou das cortes supremas de justiça ou tal seja a organização institucional daquele determinado estado estrangeiro de seu próprio tribunal constitucional de qualquer maneira do senhor senhor presidente cabe reconhecer que a questão em exame há de ser apreciada em função do contexto normativo que resulta da vigente constituição promulgada em 88 tal como fez o eminente ministro relator eminente ministro Luiz Roberto Barroso em seu magnífico voto reconheço senhora presidente tal como já havia afirmado em agosto de 2012 no início 2 ou 3 de agosto de 2012 no início do julgamento da ação penal 470 de Minas Gerais que a prerrogativa do foro merece nova discussão para efeito de uma abordagem por parte da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que somente reconheça mediante legítima interpretação do texto de nossa constituição que somente reconheça a prerrogativa de foro em relação aos delitos praticados in ofício portanto durante a vigência de uma titularidade funcional e que guardem íntima conexão com o desempenho da atividade funcional inerente àquele cargo àquele mandato para que nós não estejamos a julgar como tenha acontecido desde o início da vigência desta constituição membro membros do congresso nacional por supostas práticas delituosas por eles alegadamente cometidas quando vereadores prefeitos municipais ou deputados estaduais as hipóteses de julgamento penal por parte dessa corte de congressistas antigos prefeitos municipais com base em alegada transgressão ao decreto lei 201 de 67 as hipóteses são múltiplas em relação a praticamente de todos os estados do Brasil não é mesmo reafirmei então nesse julgamento senhor presidente o que já destacara em momento anterior ainda naquele mesmo ano de 2012 quando acentuei que a minha proposta nesse tema na verdade é muito mais radical é muito mais radical porque entendo que se impõe ainda que reconheça que seja de iure constituendo por parte portanto do congresso nacional por parte de liberação do congresso nacional que exerce portanto na matéria o seu poder de reforma constitucional mas eu no fundo entendo o que se impõe a supressão pura e simples de todas as hipóteses constitucionais de prerrogativa de foro em matéria criminal entendendo que em regra as autoridades públicas devem também estar sujeitas como os demais cidadãos da república a jurisdição comum dos magistrados de primeira instância portanto sofrendo acusações penais por parte de membros do ministério público que atuam no primeiro grau de jurisdição e sendo julgados por magistrados de primeira instância eu entendo que nada justifica qualquer eventual temor em relação a membros do ministério público e a magistrados de primeira instância eu pessoalmente atuei durante 20 anos como membro do ministério público em primeiro grau e atuei perante magistrados de primeira instância e posso atestar a seriedade a responsabilidade a independência com que esses agentes públicos atuam e portanto eu não vejo razão para que se tema a justiça de primeira instância e essa deve ser a regra geral veja-se o modelo norte-americano em que autoridades do próprio congresso nacional senadores ou representantes na câmara dos deputados ou governadores todos são processados e julgados nas infrações penais comuns em primeiro grau quando eu fui presidente do Supremo Tribunal Federal no bienio 97-99 recebi nesta corte a primeira ministra da corte suprema dos estados unidos a juíza Sandra Day O'Connor que havia sido nomeada pelo presidente Reagan pois bem no curso de nossas conversas na presença dos eminentes juízes do Supremo Tribunal Federal eu intencionalmente embora já soubesse a resposta fiz-lhe a seguinte indagação se algum ministro da corte suprema dos estados unidos eventualmente sofrer uma acusação penal por suposta prática criminosa será a corte suprema que o julgará a resposta dela e o gestual dela foram muito significativos levantou ela as mãos e disse não de modo algum ao contrário seremos disse ela seremos julgados por um juiz ou por um tribunal do júri uma vez que a opção pelo júri é uma faculdade que se oferece ao réu naquele país ou por um júri estadual ou por um júri federal dependendo da natureza do delito o ex-presidente Clinton foi julgado por um júri pela primeira instância é os presidentes americanos na verdade tem uma imunidade processual e eles podem ser julgados quando eles deixam o cargo eles podem ser investigados o presidente Nixon por exemplo renunciou ao mandato para não sofrer o impeachment no entanto estava sujeito a ser processado penalmente só não foi porque 30 dias após a renúncia o presidente Gerald Ford perdoou e só por isso é que se ele extinguiu a punibilidade caso contrário teria sido julgado em primeiro grau uma vez cessada investidora no ofício presidencial eu acho que o exemplo de vossa excelência extremamente feliz porque o ministro do supremo tribunal federal afirmar como nós estamos afirmando pelo menos nos votos que acompanharam o ministro relator que seria da nossa compreensão que devêssemos ser julgados nos crimes comuns se algum viesse a praticá-lo por um juiz é um atestado de que o supremo tribunal federal acredita no juiz brasileiro acredita na magistratura brasileira porque somos um poder judiciário o que se distribui é a competência portanto eu tal como vossa excelência também deixo um testemunho de que o juiz brasileiro é um juiz valoroso os juízes dos rincões mais distantes do Brasil atuam como independência exemplar em situações às vezes até de periculosidade em regiões de fronteira em situações de extrema adversidade é um atestado de confiança que o próprio supremo passa ou pelo menos eu que tenho essa compreensão de que deveríamos todos ser julgados mesmo é por juiz de primeira instância tal como cidadão que somos e não na condição de um servidor com um foro especial realmente é exatamente isso eu só agradeço ao ministro Barroso eu acredito eu acredito e confio plenamente na magistratura de primeiro grau e também no ministério público de primeira instância sei que atuam com independência com isenção com rigor e com extrema correção por isso não há razão para que se tema a primeira instância a mim me parece muito importante esse aspecto o único comentário que ia fazer é que eu concordo plenamente com vossa excelência eu apenas ao responder ao ministro Alexandre de Moraes eu disse olha a minha proposição focou no caso específico dos parlamentares federais portanto os números que eu levantei se referiam a parlamentares federais a ineficiência do sistema se referia a parlamentares federais eu tenho maior apreço maior respeito pela posição do ministro Dias Toffoli com a qual não estou de acordo porque os processos aqui levam 5, 7 anos não é por culpa do Supremo é verdade é um modelo que não funciona e eu sou convencido que ele é feito para não funcionar e não estamos procurando culpados estamos procurando soluções e não acho que haja culpados muito menos culpados individuais mas o sistema é ruim é ruim porque desgasta politicamente o Supremo é ruim porque um tribunal constitucional não deve figurar como um juízo criminal de primeira instância e é ruim porque os processos aqui se prolongam indefinidamente se eles se prolongarem em primeiro grau nós até temos um poder eventualmente correcional mas quando eles se prolongam aqui nós não temos solução portanto eu concordo plenamente com vossa excelência acho que a regra geral deve ser a dos juízos de primeiro grau e portanto o único comentário que fiz foi que o meu voto cuidou de uma situação particular e o meu voto na verdade orienta-se nesse sentido com essa limitação temática que o caso concreto propõe e impõe mas apenas sobre o concluir e ainda respeitando a posição divergente dos colegas nos casos da 13ª vara de Curitiba nós temos mais de 70 condenações no Rio já há mais de 30 condenações portanto é possível fazer o sistema funcionar perfeitamente e nós tivemos aqui eu mesmo participei desse julgamento já alguns anos atrás mas que mostra essas dificuldades que decorrem dessas sucessivas alterações da competência penal dos tribunais um determinado e conhecidíssimo senador da república ministro de estado em determinado em determinada administração presidencial foi sofreu uma investigação penal na condição de ministro de estado aquele inquérito foi distribuído ao ministro Moreira Alves do Supremo Tribunal Federal cessada a investidura no mandato ainda prevalecia a suma 394 que inclui aquela perpetuácia jurisdicciones e ele prosseguiu o inquérito aqui durante alguns anos posteriormente ele foi eleito governador do seu estado cessou a nossa competência penal e foi para depois de cancelada a suma 394 foi para quem? foi para o STJ depois elegeu-se deputado federal voltou para o Supremo Tribunal Federal eleito eleito senador manteve-se a nossa competência renunciou ao mandato o processo penal aliás o inquérito ainda voltou ao primeiro grau quando nós fomos receber a denúncia nós recebemos a denúncia na 25ª hora ou seja um dia antes de se consumar o prazo prescricional de 20 anos nós e assim mesmo por 6 votos a 5 porque 5 ministros entendiam que a causa geral de aumento de pena do 327 parágrafo 2 do código penal era não seria aplicável seria aplicável seria aplicável seria aplicável a quem? com a oportunidade do prazo a maioria entendeu que era aplicável a quem exercesse esses mandatos políticos e portanto a denúncia foi recebida embora 5 entendendo inaplicável o parágrafo 2 do 327 que hoje é a jurisprudência que se consolidou na corte entendeu que se impunha a rejeição na verdade a declaração de extinção da punibilidade mas isso em virtude dessas idas e vindas não é mesmo no caso não é ministro da ação penal 396 nós chegamos aqui a situação em que houve vossa excelência a verdade se lembrar eu era relatora em que o deputado renunciou eu se me lembro na tribuna foi lida a renúncia naquele dia para que nós não pudéssemos julgar e foi quando nós revertemos a jurisprudência e eu tinha sido vencida no caso de um outro deputado tínhamos ficado quatro votos e a maioria no sentido de que não renunciou vai embora e naquela ocasião demonstrei exatamente isso e vossas excelências acabaram acompanhando o meu entendimento no sentido de que não dá mais para o Supremo ficar permitindo que com esse tipo de de manobra que é na verdade uma manobra que se impeça que o julgamento aconteça é preciso que realmente o cidadão eu como cidadã me sinto e todo cidadão brasileiro se sente realmente numa sociedade em que a impunidade prevalece por conta de situações como essa mas agradeço a parte de vossa excelência pelo contrário a intervenção da vossa excelência sempre ilumina o caminho dos meus votos eu estou pulando uma série de passagens do meu voto senhor presidente mas eu digo que ao concluir e ao concluir na linha do voto preferido pelo eminente ministro Luiz Roberto Marroso eu faço por entender que a igualdade de todos aí incluídos os agentes públicos em geral e os membros do congresso nacional em particular tipifica-se essa igualdade como uma das cláusulas essenciais a configuração mesma do primado da ideia republicana que se opõe em função de seu próprio conteúdo as formulações teóricas ou jurídico positivas que proclamam nos regimes monárquicos tal como ressaltava o grande constitucionalista do império José Antônio Pimenta Bueno Marquês de São Vicente a desequiparação entre as pessoas em razão de seu nascimento ou de sua posição funcional ou ainda de sua condição nobiliárquica embora irrecusável a posição de grande relevo dos deputados federais e senadores da república no contexto político institucional emergente de nossa carta política impõe-se reconhecer até mesmo como decorrência necessária do princípio republicano que os parlamentares como qualquer outro cidadão da república também eles são súditos da lei e a consagração do princípio da igualdade de todos inclusive quanto aos membros do congresso nacional configura uma conquista fundamental da democracia e como tal observava Paulo de Lacerda nos seus comentários a construção republicana de 1891 e como tal é elemento essencial da forma republicana que a constituição brasileira adotou e essa mesma forma republicana de governo analisada em seus aspectos conceituais faz instaurar um regime de essencial igualdade a que se devem submeter de modo pleno entre outras autoridades estatais os membros do congresso nacional eu sempre destaco quando aludo ao primado da ideia republicana e a própria noção de república ao magistério irrepreensível do saudoso professor Geraldo Ataliba na sua notável monografia república e constituição e também refiro-me no texto de meu voto a uma passagem muito expressiva de sua obra senhora presidente da obra de vossa excelência sobre exatamente esse mesmo tema não é mesmo professor Geraldo Ataliba dizia que a noção de igualdade traduz um conceitário natural do dogma republicano e diz ele a simples menção ao termo república já evoca um universo de conceitos intimamente relacionados entre si sugerindo a noção do princípio jurídico que a expressão quer designar e destacava entre esses princípios que a ideia de república quer designar tanto a responsabilidade dos agentes estatais como a igualdade de todos pois é sempre importante relembrar senhora presidente e aqui prossigo eu a igualdade de todos tipifica-se como uma das pedras angulares essenciais a configuração mesma da ideia republicana a consagração do princípio da igualdade além de refletir uma conquista básica do regime democrático constitui consequência necessária da forma republicana de governo adotada pela constituição federal o princípio republicano exprime a partir da ideia central que lhe é subjacente o dogma de que todos são iguais perante a lei e não constitui demasia assinalar a senhora presidente que o postulado republicano repele privilégios o postulado republicano não tolera discriminações o postulado republicano impede que se estabeleçam tratamentos seletivos em favor de determinadas pessoas ou autoridades obstando que se imponham restrições gravosas também em detrimento de outras em razão de diversos fatores inclusive de natureza estamental eis que e eu sempre insisto nessa afirmação nada pode autorizar o desequilíbrio entre os cidadãos da república sob pena de transgredir-se o valor fundamental que informa a própria configuração da ideia e do valor republicanos a prerrogativa de foro senhora presidente sabemos todos traduz matéria de direito estrito e por isso mesmo deve merecer interpretação que impeça a expansão indevida da competência penal originária desta corte suprema para que não se transgrida um valor fundamental a essa própria configuração da ideia republicana que se orienta pelo vetor axiológico da igualdade em ordem a viabilizar desse modo em relação a quem pratica crimes resultantes de fatos estranhos ao exercício de certas titularidades funcionais no aparelho de estado como desempenho do mandato parlamentar a aplicação ordinária do postulado do juiz natural cuja importância tem sido enfatizada em sucessivas decisões por essa corte suprema porque a regra básica que há de prevalecer nessa república fundada em bases democráticas há de ser a de submissão de todos a jurisdição penal ordinária de primeiro grau no fundo no fundo essa há de ser a ideia que deve prevalecer embora a supressão das hipóteses de prerrogativa de foro eu reconheço ela dependa de atuação do poder reformador investido no congresso nacional mas a prerrogativa de foro senhora presidente há de se estender tão somente tal como destacou o eminente ministro Luiz Roberto Barroso em seu magnífico voto a quem haja cometido fato criminoso no desempenho daquela titularidade que ele concede essa prerrogativa e em contexto vinculado ao exercício de funções inerentes a esse mesmo mandato pois a prerrogativa de foro enquanto derrogação excepcional dos postulados da igualdade do juiz natural tem um caráter estritamente funcional por isso mesmo o Supremo Tribunal Federal cancelou a súmula 394 quando o julgamento da questão de ordem no inquérito 687 de que foi relator o eminente ministro Sine Sanches ocasião em que o Supremo Tribunal fundado no princípio republicano corretamente assinalou que aspas as prerrogativas de foro pelo privilégio que de certa forma conferem não devem ser interpretadas ampliativamente numa constituição que pretende tratar igualmente os cidadãos comuns daí a afirmação incontestável senhora presidente de João Barbalho que associa a autoridade de seus comentários de sua doutrina a experiência de membro da primeira assembleia membro do congresso constituinte de 1890 1891 e também a de senador da república e a de ministro do Supremo Tribunal Federal o que que diz João Barbalho a esse respeito ao comentar a primeira constituição republicana do Brasil diz isto aspas não há não há perante a lei republicana grandes nem pequenos senhores nem vassalos patrícios nem plebeus ricos nem pobres fortes nem fracos porque a todos irmana iguala e nivela o direito da república cabe fazer ainda aqui já encaminhando para a conclusão senhora presidente uma outra observação não se diga que o Supremo Tribunal Federal ao firmar a interpretação que está a fazer acolhendo a proposta formulada pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso de que o Supremo ao assim proceder estaria usurpando atribuições do Congresso Nacional decididamente não pois cabe ao Supremo Tribunal Federal em sua condição institucional de guardião da Constituição da República e interpretá-la e de seu texto extrair nesse processo de indagação constitucional a máxima eficácia possível em atenção e respeito aos grandes princípios estruturantes que informam como verdadeiros vetores interpretativos o sistema de nossa lei fundamental é importante destacar por isso mesmo senhora presidente tendo presente este contexto que assume o papel de fundamental importância e interpretação constitucional derivada das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal cuja função institucional de guarda da Constituição tem sido assinalada com particular ênfase pela jurisprudência desse tribunal para quem aspas a não observância da decisão desta Corte debilita a força normativa da Constituição fecha aspas como primorosamente destacou o eminente ministro Gilmar Mendes no julgamento do precedente que eu aqui menciono vale rememorar quanto a esse ponto também senhora presidente no que concerne a capacidade institucional e aos efeitos sistêmicos em tema de exegese da Constituição a lição sempre valiosa do eminente ministro Luiz Roberto Barroso bastante clara no sentido de que aspas cabe sim aos três poderes interpretar a Constituição e pautar sua atuação com base nela mas em caso de divergência a palavra final é do judiciário embora esse ilustre magistrado e professor advirta que a primazia judicial não significa que toda e qualquer matéria deva ser decidida em um tribunal mas o fato é que as observações que vêm de fazer senhora presidente enfatizam a circunstância que a meu juízo assume absoluto relevo de que não se pode minimizar o papel do Supremo Tribunal Federal e de suas decisões em matéria constitucional pois as decisões do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional dão em última análise expressão concreta ao texto da própria constituição é por essa razão que o plenário do Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADIM 2797 de que foi relator ministro o eminente ministro de Púlva da Previdência advertiu que o legislador não pode a pretexto de editar qualquer lei supostamente ou declaradamente interpretativa da carta política aspas opor-se ao entendimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal guarda da constituição fecha aspas sobre pena de usurpação por parte do Congresso Nacional da função desta Corte Suprema como intérprete final da lei fundamental eu em outra passagem mais à frente senhora presidente do voto eu também observo que o exercício da jurisdição constitucional por esta Corte Suprema tem por objetivo preservar a supremacia da Constituição o que põe em evidência dimensão essencialmente política em que se projeta atividade institucional do Supremo Tribunal Federal compreendida a expressão dimensão política como vossa excelência muito bem assinalou em outro caso em seu sentido helênico foi uma observação muito apropriada de vossa excelência a dimensão política deve ser vista em seu sentido helênico pois no processo de indagação constitucional reside a magna prerrogativa outorgada a esta Corte pelo próprio órgão investido de funções constituintes primárias ou originárias de decidir em última análise sobre a própria substância do poder daí a observação do ilustre juiz consulto de Minas Gerais Francisco Campos cujo magistério enfatiza no ponto que no poder de interpretar inclui-se a prerrogativa de formular e de revelar o próprio sentido do texto constitucional pois segundo a lição desse iminente publicista aspas o poder de interpretar a constituição envolve em muitos casos o poder de formulá-la uma vez que diz Francisco Campos a constituição está em elaboração permanente nos tribunais incumbidos e aplicá-la nos tribunais incumbidos da guarda da constituição diz ele funciona igualmente o poder constituinte mas em uma palavra senhora presidente não se pode ignorar muito menos desconsiderar o papel iminente que a ordem jurídica atribuiu ao Supremo Tribunal Federal em tema de interpretação da constituição da república notadamente quando se busca por meio desse procedimento hermenêutico dar e conferir respeito à força normativa da própria constituição senhora presidente é claro que nós estamos discutindo uma prerrogativa institucional fundada no próprio texto da constituição e que serve de grande importância no entanto o Supremo Tribunal Federal já na década de 80 no mesmo ano de 1981 proferiu duas importantíssimas decisões uma em agosto e a outra em outubro de 81 ambas em questões de ordem formuladas em sede de inquéritos que tramitavam originalmente perante o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal ao resolver aquelas questões de ordem restringiu o alcance de duas prerrogativas de fundamental importância para o exercício do ofício parlamentar eu me refiro as prerrogativas da imunidade parlamentar tanto em sentido material quanto em sentido formal e em relação a essas importantíssimas prerrogativas o Supremo Tribunal Federal firmou exegese que claramente deu um sentido restritivo a essas imunidades em ordem a estendê-las tão somente àqueles membros do Congresso Nacional que estivessem no desempenho no exercício da função parlamentar o primeiro caso ocorreu na resolução da questão de ordem no inquérito 104 do Rio Grande do Sul em que foi relator o saudoso ministro de Jaci Falcão naquele caso o ministro da Previdência e Assistência Social Jair Soares do Rio Grande do Sul deputado federal por aquela unidade da federação licenciado do mandato parlamentar como então permitia a carta em vigor e permite esta também foi nomeado ministro de estado e teria na condição de ministro de estado embora parlamentar licenciado praticado o delito contra a honra de alguém e essa pessoa sentindo-se ofendida ajuizou uma queixa crime perante o Supremo Tribunal Federal e eu então ministro da Previdência Social invocou em seu favor a imunidade parlamentar eu sou inviolável por minhas palavras opiniões porque sou membro do Congresso Nacional e a carta política confere-me a garantia da imunidade parlamentar em sentido material portanto eu sequer pratiquei qualquer delito o Supremo Tribunal Federal no entanto tendo em vista o fato de que ele estava licenciado e reanalisando a súmula 4 desta corte que dizia expressamente que congressista nomeado ministro de Estado mantém a imunidade parlamentar o Supremo Tribunal Federal entendeu que o suposto constitucional para o legítimo exercício da imunidade parlamentar reside precisamente no exercício do mandato legislativo no caso ele não estava exercendo o mandato legislativo ele se licenciava legitimamente e tanto que fora convocado o seu suplente e o Supremo Tribunal Federal então ao resolver esta questão de ordem acolhendo acolhendo a proposta do eminente relator proferiu o julgamento que se acha consubstanciado na seguinte emenda queixa crime contra deputado federal investido na função de ministro de estado imputando ele crime de difamação o deputado que exerce a função de ministro de estado não perde o mandato isso continua sendo atual hoje porém não pode invocar a prerrogativa da imunidade material ou processual na época exigia-se prévia licença pelo cometimento de crime no exercício da nova função rejeição da preliminar e cancelamento da súmula número 4 súmula número 4 que claramente dizia que aspas não perde a imunidade parlamentar o conversista nomeado ministro de estado mas a partir desta interpretação constitucional de caráter restritivo em questão de ordem o supremo tribunal federal de modo inteiramente legítimo firmou essa exegese posteriormente surgiu uma outra questão um determinado deputado federal licenciou-se do mandato para exercer o cargo de secretário da justiça no estado de goiás e envolveu-se no ano de 81 num incidente na esplanada dos ministérios lembra-me muito bem desse fato era promotor de justiça em São Paulo e li no jornal essa notícia que achei enfim estranha sai ele do seu carro oficial e dispara contra o motorista do ônibus que lhe deram uma fechada pois bem ele estava licenciado certamente não é advertido de que o supremo disserá quem não estiver no exercício não tem direito a imunidade parlamentar ele imediatamente pediu exoneração do cargo de secretário da justiça e reassumiu o mandato de deputado federal pelo estado de goiás mas o procedimento penal foi instaurado perante esta corte e na época cuidava-se da imunidade processual formal consistente na exigência que então se achava presente no texto da constituição da prévia licença da prévia licença para que se instaurasse validamente um procedimento penal contra membro do congresso nacional então o ministro Nery da Silveira relator do inquérito 105 não é suscitou uma questão de ordem perante o plenário do supremo tribunal federal e o supremo tribunal federal resolvendo essa questão de ordem proferiu o seguinte julgamento aspas imunidade processual processo criminal contra parlamentar investido na função de secretário de estado não estando parlamentar amparado pela imunidade processual do artigo 32 parágrafo primeiro da constituição aquela regra que exigia prévia licença da casa legislativa mas não estando ele amparado pela imunidade no momento do fato tido como delituoso e no momento do fato tido como delituoso ele estava licenciado do mandato e exercendo o cargo de secretário da justiça a posterior reassunção das funções legislativas não o torna protegido para o processo pelo mencionado de imunidade exigência do artigo tal da constituição na redação da emenda tal e em consequência deu-se sequência deu-se prosseguimento àquela causa penal esse foi digamos esse foi um outro precedente em que o plenário do supremo tribunal federal também em questão de ordem como nesse caso e mediante interpretação do texto da constituição veio até a restringir o alcance daquela prerrogativa fundamental em favor dos congressistas isso tudo torna plenamente legítima a decisão que vem até o presente momento prevalecendo no julgamento dessa controvérsia o que é importante senhora presidente e é fundamental e aqui foi destacado por todos os eminentes senhores ministros é que os parlamentares devem estar submetidos às mesmas leis e as mesmas condições dos demais cidadãos da república o que concerne a sua submissão à jurisdição ordinária dos magistrados de primeiro grau com a única ressalva decorrente desta exegese que propõe o eminente ministro relator de que somente terão eles os membros do congresso nacional prerrogativa de foro em razão da função nas infrações penais perante o Supremo Tribunal Federal quando se tratar de algum crime ou delito eventualmente cometido enquanto viger o mandato portanto no exercício do mandato e mais do que isso mantiver vinculação com o desempenho estrito das funções inerentes ao ofício legislativo e a partir daí nessa interpretação legítima dada pelo guardião da constituição da república esta corte estará interpretando de maneira muito clara meu juízo e sobretudo bastante fiel ao primado da ideia republicana que exige como um natural conceptário o tratamento isonômico entre todos os cidadãos livres desta república democrática a mim me parece portanto senhora presidente que se justifica de modo pleno o acolhimento da proposta formulada pelo eminente senhor relator ministro Luiz Roberto Barroso cujo voto acompanho voto como já disse excelente sobre todos os aspectos na mesma linha de todos os eminentes juízes que aqui já se manifestaram também neste julgamento mas acompanhando o eminente ministro Roberto Barroso senhora presidente também acolho a sua proposta de que o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas e mais tal como enfatiza o eminente ministro Luiz Roberto Barroso após o final da instrução processual com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava qualquer que seja o motivo a mim parece que essa linha interpretativa proposta pelo eminente ministro relator guarda absoluta e estrita fidelidade ao princípio da república por isso senhora presidente com a vênia do eminente ministro Alexandre de Moraes eu acompanho integralmente o voto e a proposta de resolução da questão de ordem do eminente ministro relator pois não proclamo resultado provisório portanto e agradecendo o voto brilhante de todos e do Ecano de uma forma especial que sempre nos honra com lições primorosas no sentido de provar que for privilegiado é uma contradição nos termos porque privilegiar é discriminar e a república não admite discriminação votaram com o ministro relator Roberto Barroso no sentido de resolver a questão de ordem no sentido de ser o foro por prerrogativa de função aplicável apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas e ainda afirmando o corte temporal que após o final da instrução processual com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais a competência para o processo para processar e julgar ações penais não será mais afastada e afetada em razão de um agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava qualquer que seja o motivo com o entendimento de que esta nova linha na proposta apresentada deve-se aplicar imediatamente aos processos em curso votaram com o relator o ministro Marco Aurélio que divergiu apenas na parte relativa à prorrogação da competência integralmente com o relator a ministra Rosa Weber esta presidente o ministro Edson Fachin o ministro Luiz Fux e o ministro Celso de Melo diverge em parte o ministro Alexandre de Moraes para afirmar que no período que precede a diplomação crimes praticados serão julgados portanto pelo juiz natural fixado segundo esta condição e pediu visto o ministro Dias Toffoli esta proclamação provisória do resultado senhores ministros agradeço a presença e o trabalho de vossas excelências do vice procurador senhores advogados senhora secretária de sessão senhores servidores assessores declaro encerrado presente sessão desejando a todos uma excelente noite muito obrigada Música 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 Tchau, tchau.